Aí, 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 Paraguai, velho, forçado. Vamos lá, vamos embora, vamos cantar. Depois? Você apareceu em meu quarto Sua vida deixou a mão Já tirou em meus braços e fez homem Com emoção Me matando a paixão recolhida O delírio de felicidade Em soluços você me dizia Amando e saudade Vem cantar mais alto, galera Vem cantar mais alto, galera Vem cantar mais alto, galera Eu vou fazer uma votação Você se transformou no mundo Que logo desapareceu Falei no copo agora, falei no copo, eu vejo Fala porque não te vi, sempre desistiu Falei, falei, falei Falei no copo Falei no copo Eu não falei de copo, era forte Eu tenho que ser maravilhoso Sonhar por você Eu vou lá, esse aqui, vou lá Eu vou, quando é triste acordar E não te ver Muito abraço, eu gosto Você canta melhor com o Bruno Você canta melhor com o Bruno Eu caminhei sozinho pela rua Falei com as estrelas e com a rua Cheguei no banco da praça Tentando te esquecer Foi esse sonho por você O sonho você vê Provocante Você canta melhor com as estrelas e com a rua Que ama o senhor Trai aqui, se torna melhor com a rua O senhor E me dá Lá Lá Lado 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 Se eu não sei se é meu amigo, falta de festa, falta tudo morrer, mas não me desce, não me desce, não me desce, não me desce, não me desce. Se acaso você encontrar, eu não me desce, 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 não Temos em condição de pescar tudo na noite pra curtir Por esse alguém que você acabou assistindo Ao dia da sua vida E agora eu encontrei a boca para o jovem Foi a melhor saída Eu quero comer Foi a melhor saída Eu senti Eu vou perder o meu amor Será que você conseguiu defender Você só é uma pessoa Só merece ser Dona do fim Só mais uma nossa Tem um uísque aqui ainda Tem um uísque aqui Olha aí Castelinho Prefeito é apaixonado, você viu? Taca, trezeiro, vou dançar, vou dançar Nossa, eu não sei falar Coisas bonitas pra te conquistar Eu tenho sol Na viola moça Eu só sei por qual Mais um pouco Mais um pouco Moça, eu não tenho dinheiro Minha riqueza eu vou te contar É o braço da viola moça Moça, eu só sei cantar Moça, eu só sei cantar Moça, se você parar O ponto pra me ouvir Em alguns minutos vai me descobrir Enxergar o fundo do meu coração O embromejo continua O embromejo continua E eu não tenho nada Mas eu pego e falo Seus pais Enxergar a sua vida Vai, vai E se você Aceitar Não pode me ouvir O meu coração É seu pai Meu e a minha 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 Quem ganhou? Você vai dar o outro copo. Eu? Dá, dá o copo. É final, eita. É mais fácil, cara. É mais fácil, cara. Deixa o violão, pega a viola. Aí você dá o copo. Vamos fazer aquela moda na viola agora. Presta o meu violão aí, gente. Forte! Fale! 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 Ai, nunca vi tanta mulher gritar com o irmão. Nunca vi essa mulher. Lindo, lindo, lindo. Tudo mentiroso! Tudo mentiroso! O que que um copo não faz ainda? Tudo mentiroso! Tudo mentiroso! Tudo mentiroso! Tudo mentiroso! Só aquele lado? O meu lado aqui não? O meu lado aqui não? O João, dá mais um lado. O João, dá mais um lado. O João, dá mais um copo aí, João. Tá anotando. Amanhã, segunda-feira, vai passar na prefeitura. Viu, Jair? Já anotou, né? Cinquenta e dois copos. Tá certinho e marcado. Cadê o Edwin? Ô Edwin, é aniversário da Jaquiel ou a mãe dela? Tá procurando ela? Cadê o Edwin? Ele deixou um recado aqui, eu esqueci de falar. Jáquiel, de 14 anos. Acho que é aniversário dela. É aniversário dela, é isso? Aniversário da Jaquiel, de 14 anos. A sua mãe, Justina, que tá mandando pra vocês. Parabéns, tá bom? E os demais aniversariantes também. A prefeitura e o Felipe de Ovo dando copo pra moçada. É isso aí. Tá de prova, hein? 26 copas do Felipe e 26 da prefeitura. Já livramos, irmão, o Oscar. Já, né? Beleza. Jão, depois ele passa comissão pra nós, hein, Jão. Pode puxar aí, mano. Beleza? Aquela na viola. Pode puxar. Minha vida nessa cela é olhar pela janela e esperar. No domingo lá vem ela caminhando sempre vela e consolar. Traz notícias da cidade onde explica essa verdade. Eu me perdi. Hoje eu vim sem contigo, dois, dois, três, afeitos. E eu tô aqui. Aqueles olhos verdes me mostraram os vagas. Para todas as perguntas, vai me libertar.